Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a minha máquina. Ela chegou hoje, enquanto eu tava no serviço. Sai do riso! Ela chegou hoje, enquanto eu tava no serviço. E agora em agora pouco eu cheguei em casa, né? Só tomei um banho. O Bruno foi jogar bola e eu vou levar vocês comigo pra gente abrir a minha máquina agora. Eu estou super, super feliz, sério. Só a gente que é do lado de casa sabe. A luta que é pra comprar cada coisa, né? Porque, meu Deus, já tem um mês e meio. Deixa eu encostar aqui. Tem um mês e meio, gente, que a gente já se mudou. E a gente tá nessa luta lavando as roupas mais leves, uniforme e roupa íntima na mão. E as coisas pesadas eu tava levando lá pra minha sogra. Pra gente lavar lá. Mas agora essa luta acabou! Eu estou super, super, super feliz. Sério, sério. Demais a conta. Eu comprei uma 12 quilos. E é da Brastemp. Com cesto de inox. Porque eu fiquei sabendo que o cesto de inox é muito melhor. Pra tanto lavar as roupas, quanto pra depois você tirar... Aqueles negocinhos que ficam quando você vai lavar a máquina. Ela é bem melhor do que o cesto de plástico. Então, finalmente eu consegui... Enfim. Tudo muito caro, gente. Muito caro. Eu apressando e tava esperando não baixar e nada. E não baixava. Porque daqui a pouco vai subir. Então, vamos comprar logo. Tava R$ 1.799. R$ 1.799. A gente comprou na Casas Bahia. E saiu R$ 1.820 com frete. Se não me engano, foi R$ 22,00 de frete. E chegou super, super rápido. Eu comprei sexta-feira. E chegou hoje. Quinta-feira. Mas, na verdade, na verdade... Eles vieram entregar aqui ontem. Aqui em casa ontem. Só que a gente não tava em casa o dia todo. Mas hoje deu certo. E agora a gente vai abrir. Vamos lá abrir essa máquina. Pausa pra mostrar as cachorras aqui de casa. Dona Sorriso. Essa é a marronzinha de preto lá. Ó, descarada. E o marronzão é o Sr. Léo. O que você está fazendo? Dá oi. Dá oi. Vamos lá, gente. Já peguei a tesoura. Ó, tá aqui na garagem. A máquina aqui na garagem. O rapaz trouxe. Gente, me perdoa que às vezes meu áudio é muito baixo. Eu vi no vídeo anterior que eu gravei, né? Meu blog da manhã. O vlog da manhã. É porque eu vou falando natural. E acaba que não pego o áudio da minha voz. Aí às vezes eu lembro de falar um pouco mais alto. E às vezes eu vou esquecendo de falar mais alto, sabe? Mas assim, quando eu gravo mais perto. Ou com a mão segurando. O áudio capta mais com... Tipo, com mais força. E quando eu deixo de lá e vou fazendo as coisas. Além de ficar mais distante a minha voz. Então ele não pega muito. Eu vou falando uma voz natural. Como eu estivesse falando com alguém do meu lado. E acaba que fica baixo, gente. Me perdoe. Mas eu vou dar um jeito de ou falar mais alto. Ou comprar mais alguns equipamentos para ajudar. Na verdade eu estou precisando de celular novo, né? Já que a pessoa está virando youtuber, blogueira, influenciadora. Mas a gente vai andando de acordo com a parte financeira também, né? Mas, enfim, voltando à máquina. Vamos abrir que eu estou sério. Eu estou muito, muito feliz. Eu vou abrir aqui agora com vocês. E vou esperar o Bruno chegar no futebol para a gente colocar lá na lavanderia. Mas a gente vai abrir aqui mesmo. Porque eu sou dessas. Vou esperar ele chegar para gravar esse vídeo, né? Enfim, vamos lá. Vamos agarrar o plástico. Finalmente! Uma máquina! Agora vamos tirar todo esse spray. Meu cara, você chega a ficar... Ai, meu Deus. A gente fica boa mesmo. Gente, me falem se sou só eu ou vocês também. É assim. A gente pensa... Meu dinheiro, surrado. Minha máquina. Ai... Ó, gente. Eu deixei o plástico pé ali ainda. Para a gente tirar quando o Bruno chegar. Mas, olha que linda. Ela é muito linda, gente. Ai, meu Deus. Ó. Os painéis. Vamos tirar aqui. Aqui, né? Tem instruções que depois eu leio. Gente, sou o tipo de pessoa que eu leio tudo. Olha, gente. Olha, gente. Agora eu coloquei a câmera mais de longe. Olha. Muito lindo. Ai, meu Deus. Oh, meu cheiro. Vamos abrir. Tcharam! Ó. Essa é a parte que é o cesto de inox. Tá vendo? Que ele ajuda... Sabe aquele esfriapim que sai de roupa? Fica muito na máquina, entendeu? Aí disse que quando é cesto de inox, é o melhor. Enfim, né? Isso aqui... Meu Deus, como é que abre? E a pessoa não sabe nem abrir. A pessoa conseguiu abrir. Gente, me fale se vocês usam isso aqui. Ó. Eu lembro que lá na minha... Quando eu morava com meu pai, eu morava com meu pai e minha madressa. A máquina já era V, então nem usava, né? E na minha sogra também. Isso aqui nem usa. Máquina já tá mais velhinha e não usa. Me fale se eles não usam porque a máquina tá mais velha ou porque não funciona. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Porque nunca vi usar. Mas se não fosse pra usar e se não servisse, não vinha, né? Enfim. Ó. Sabão líquido, sabão em pó e amaciante. Eu vou usar pra fazer o testroom e ver se... Se vai servir com ou sem. Mas é maravilhosa. Maravilhosa. Gente, eu estou toda boba. Estou toda boba. E já vou usar hoje, né? Porque eu estou sem uniforme e ia lavar na mão. Mas já que chegou, vamos inaugurar. Comprou, vou pausar, né? Já que comprou, vamos usar. Não sou dessas, não. Se até taças eu compro, uso. Imagina a máquina que tem utilidade muito melhor. Ai, meu coração, chega a estar emocionada. Veja a hora. O Bruno deve chegar lá pras oito, nove horas. Mas, enfim, agora o seu máquina vai sair praticamente seca. Então, não temos pressa. Ai, meu Deus. Fala aí, gente. Se vocês também não é assim quando compram alguma coisa. Porque... Vou te contar. Como tá tudo muito caro e você soa pra pagar. Então, gente, a gente zela, né? E a gente fica feliz da vida. Ai, muito lindo. Eu já comprei, gente, a Eletrolux. Porque é que... Ela é da minha sogra Eletrolux. Da minha sogra Eletrolux. Com o mesmo painel. E eu falei assim, já que eu já tô acostumada a usar esses anos todos morando com ela. A gente morou três anos com ela. Então, como eu já tô acostumada com o painel. Então, vamos de Eletrolux. Porque eu só tinha preferência de ser de 12 quilos e sexto inox. Poderia ser Eletrolux, Consul e Abrastemper. São três marcas boas, né? E eu falei, vou optar pela Eletrolux mesmo. E chegou rapidinho. E agora, esperar o Bruno, né, gente? Quando o Bruno chegar, eu mostro pra vocês a gente colocando lá na lavanderia. E eu usando pela primeira vez. Aqui em casa, tá? Você já viu minha plantinha, ó. No vídeo anterior, ela nem tava montada, gente. Ó, já coloquei. Deixa eu ir lá. Eu já coloquei, ó. Já coloquei as pedrinhas. E ela é falsa, gente. Falsa, falsa. Já aproveita que tá falando de plantinha. Deixa eu mostrar pra vocês meu cajamanga. Quem não conhece, cajamanga é um fruto. Depois você pesquisa aí. E eu amo cajamanga. Amo cajamanga. Aí, de presente, de aniversário ano passado, minha sogra me deu um cajamanga anã. Comprou pequenininho, assim, anã. E já está dando fruto. Eu trouxe ontem. A gente tava lá na casa da minha sogra. A gente aproveitou que saiu ontem de mim. No carro. E trouxe, tadinho. Amassou um pouquinho as folhas, mas... Tenho que comprar um remédio pra bater também. Mas eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, gente. Ali é minha cajamanga. Deixa eu mostrar pra vocês. É aqui, ó. O corredor vindo da garagem. Ó, o corredor vindo da garagem. Aí, tá cheio de terra ali ainda. Mas a gente tá tirando o soco. Tá vendo o carrinho? Tá tirando. Porque depois a gente quer gramar. E eu deixei ele bem aqui. Porque é pra ele acostumar onde eu quero plantar ele. Onde ele vai ficar. Então, eu vou colocar ele no chão, entendeu? Por isso que eu coloquei ele bem aqui, assim, ó. Porque eu vou gramar esse aqui. Eu quero comprar um coqueirozinho. Aqueles coqueiros. Que não fica muito grande de praia. Mas fica menorzinho, assim. E eu vou plantar ele aqui mesmo. Ó. As folhas. Deixa eu procurar o fruto aqui, ó. Ó o fruto. Ó, esse aqui tá bem pequenininho. Mas, ó. Tá vendo? Depois vocês pesquisam. Me falem aí se vocês conhecem como cajamanga. Ou é outro nome. Ó. Você conhece como outro nome. E se vocês já conheciam. Deixa nos comentários que eu quero saber. Ela é muito linda. E eu amo fruto. Se você cuidar, ele dá fruto praticamente o ano todo. O ano todo. Olha que lindo. Oi, gente. Olha, já é 8h50. O Bruno ainda não chegou. E eu resolvi lavar o meu uniforme na mão. Pra mim não ficar sem o uniforme amanhã, né? Porque senão... É... Eu fiquei com medo não pela máquina. Que eu sei que é só centrifugar e estender. Mas é porque eu lembrei que tem que colocar a mangueira pra encher a máquina. Ó. Que é o lugar da máquina. Tá vendo? Jogar... Aí agora ainda falta colocar o cano. E a mangueira pra encher a máquina. Então acabou que se eu fosse lavar roupa hoje. Eu ia ter que encher no balde. Entendeu? Imaginei que talvez eu tenha que encher no balde. Ou ia dar trabalho pro Bruno arrumar o... Engaixar o trem aqui na torneira. Enfim, eu não sei como vai ser, né? Que eu não sei como vai ser o trem lá. Mas eu fiquei com medo em relação a isso. Ter que encher com balde. Aí depois na hora de enxaguar eu vim encher de novo. Eu falei... Por via das dúvidas... O que precisar de arrumar a gente arruma amanhã. Então por via das dúvidas... A única coisa que eu preciso lavar é o meu uniforme. Então eu já vim laver o meu uniforme. Agora tá aqui estender pra amanhã, né? Porque... Senão eu fico sem o uniforme e já era. Mas aí... Gente... Calma aí, tô chegando claro. Mas aí, gente... Quando ele chegar a gente vê se a gente vai conseguir montar hoje ou não, né? Mas... Eu fiz a janta. Fiz janta, janta, janta... Não fiz não, né? Porque eu não cozinhei arroz e feijão. Já tinha pronto na geladeira. Mas eu coloquei um milho pra cozinhar. E montei uma tábua meio de frio, sabe? Não gravei pra vocês porque meu celular tinha descarregado, tá bom? Mas eu vou mostrar agora. Ó, arroz e feijão que já tinha na geladeira. Eu só esquentei. Ó, cozei um milho. Hum... Milho cozidinho. E... Que eu vou colocar aqui, né? E fiz uma tábua... Deixa eu sair da luz. Meio que de frio, sabe? Eu fritei calabresa. Primeiro eu comecei. Fritei o bacon, depois a mistafina. Que eu chamo na Bahia de mistafina isso aqui. Aí depois eu fritei a calabresa. Fritei a cebola. Que o Bruno ama a cebola. Eu não gosto de cebola. Eu só gosto como tempero, entendeu? Pra refogar. Adoro bife cebolado por causa do gosto da cebola. Mas comer a cebola eu não gosto. E... Gente, eu comprei hoje isso aqui, ó. Eu queria um ralador de inox. Só que eu achei muito caro no lugar que eu parei, gente. Um desse, ó. Esse de plástico, sete reais. E o de inox que eu queria, vinte e dois reais. Eu achei, tipo, muita diferença. Falei, ah, se não der certo daqui, eu compro de inox em outro lugar, né? Porque eu só parei em um lugar e eu tava com pressa. Mas é horrível. Não, cortou horrível. Foi de eu jogar do fora. Foi de eu jogar do fora. Não compre desse, só de inox. Aí eu não consegui ralar. Só consegui ralar isso aqui. Mísera cenoura. Mas aí é assim mesmo. Aí, já vou montar ali. Porque já é perto das nove. Provavelmente ele já deve estar chegando, entendeu? E vou montar aqui. Deixa eu ligar a luz. Montar aqui a tábua. Eu já coloquei até as taças aqui pra gente tomar um suco. Porque eu sou uma pessoa que eu adoro usar as taças em casa. Ali é um tomate, né? Na vasilha, mas é um tomatinho pro Bruno. Enfim, né? E agora eu vou colocar o milho. Vou colocar uns três milhos aqui na travessa de vidro. Pra gente montar a mesa. E eu não vejo a hora dele chegar pra mim comer logo, né? Porque eu sou uma pessoa que agora eu quero jantar cedo. Já era pra mim ter jantado, na verdade. Mas agora eu tô esperando ele pra mim comer. Provavelmente eu devo comer só o milho. E eu vou comer um pouquinho de calabresa. Esse vai ser minha janta e ele vai comer arroz e feijão, né? Oi, gente. Bom dia. Ontem acabou que o Bruno chegou. A gente só foi jantar. E acabou que a gente não levou a máquina pra lá. E a gente vai levar a máquina agora. Então vamos lá. Aqui ó. Vamos pegar a máquina agora. E levar no carrinho lá pra lavanderia. Vamos, meu amor. Ó, a máquina agora. A gente colocou a máquina no lugar. Eu já até encaixei aqui. Mas a gente realmente vai ter que comprar o trem da torneira, tá vendo? A gente vai comprar hoje pra já usar esse final de semana. Ó como ela ficou. Tá vendo? Aqui é o tanque da lavanderia, ó. A entrada da lavanderia. E a gente já deixou ela aqui. Ai, que linda, linda, linda. Já vamos inaugurar, né? É... Como é que fala? A gente só vai arrumar isso aqui, né? Hoje pra usar no final de semana. E já vem certinho na tomada. E eu vou comprar já uma capa, né? Porque se chover aqui molha e enche de poeira, gente. Ó a poeira. Que é muita poeira que ainda tem muita terra. Então hoje mesmo eu já quero comprar uma capa pra minha boneca. Ai, que lindo. Muito lindo. Ainda veio uma tábua, gente, ó. Veio uma tábua debaixo no isopor. E eu já vou fazer ela como um prateleiro, ó. Que linda. Linda, linda, linda. Eita, o Bruno queimando o trem. Colocando pra queimar os isopor. Porque os cachorros aqui de casa ficam mastigando tudo. Deixa eu colocar esse resto aqui. Massa pretona. Só isopor que a gente colocou aí. E já tirou o lixo de casa. Na pausa também vai mostrar nosso cantinho de plantação. Que o Bruno tá mexendo aqui, organizando. Pra gente começar a plantar, né? Uma coisa de comer, gente. Não é só de decoração, minhas plantas de decoração não. Aqui é de comer, tá? Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria mostrar enchendo e botando pra lavar. Mas como vocês viram, não vai ter como. Mas eu não vou mostrar depois. Porque senão vai ficar um blog muito longo, né? Um vídeo muito longo. Outro dia, um vídeo de limpando a casa. Eu mostro pra vocês usando a máquina, né? Mas, enfim, esse foi o dia de hoje. Compartilhando com vocês essa nossa conquista, né? Que eu estou muito, muito feliz. E ainda bem que eu lavei o uniforme ontem, né? Ainda bem que eu lavei o uniforme ontem na mão. Mas, enfim, é isso. Hoje eu já vou comprar a capa da máquina. E já vou comprar o trem pra gente usar esse final de semana, né? Porque hoje é sexta-feira. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.